Muitas pessoas me perguntam assim, Adam, qual que é o maior hack de desenvolvimento pessoal? E eu falo pras pessoas que é viajar, cara. Eu gosto. Porque é o seguinte, você tá ligado, né? Quando você viaja pra fora, você viaja pra dentro. Uma pessoa que ela sempre cresceu no mesmo bairro, na mesma cidade, ela tem a percepção de que aquilo é o mundo, sacou? Só que aquilo é o aquário. É igual um peixe que nasceu em um aquário e ele acha que o aquário é o oceano. Ele só vai perceber que o aquário não é o oceano. Quando você tira ele do aquário e joga ele no oceano, ele fala, uou, tem muito mais. Então você percebeu que o meu primeiro despertar que fez eu mudar a minha vida foi saindo de São Paulo e indo pro Nordeste? Porque eu saí daquele contexto. Muitas pessoas chamam de minha vida o contexto que elas estão inseridas. Por exemplo, meu emprego, minha namorada, os meus amigos. Aí se aquele contexto começa a falhar, começa a não ficar legal, os amigos, sei lá. Distanciaram, não são mais legais, ou estão numa vibe negativa. A namorada dá um pé na bunda e ele perde o emprego e ele fala, minha vida acabou. Não, irmão, a sua vida não acabou. É só ser o aquário. É só a porra do contexto. Sai do contexto. Vai dar um rolê, velho. Experimenta ser outra pessoa amanhã. Quem falou que você é médico? Ah, não, eu sou. Não, isso é só um curso que você fez. Quem falou que você é advogado? Não, é que eu sou. Você não é, mas você tá identificado com um curso que você fez, com um contexto. Então, voltando ao esquema do... Só um adendo. O Jacob Petri, ele já falou uma vez que você pode se reerguer e se reinventar a qualquer momento. Que nada te impede. Que hoje um médico pode, sei lá, um advogado depois. E essa é a nossa diferença entre todos os animais. O gato, ele acorda e tem que miar. O cachorro acorda e tem que latir. Se eu acordar amanhã e falar, eu não quero mais gravar vídeo pro YouTube, nem trabalhar com autoconhecimento. Eu quero ser... Sei lá, eu quero trabalhar com construção. O que vai me impedir? O que pode me impedir é só meu apego ao que eu acho que eu sou. Mas isso é só um apego, é uma identificação. Beleza. Então, quando você sai do contexto, eu tenho uma teoria, uma visão da vida, de que a vida é um jogo. Um jogo de videogame, sacou? E que a terra é o jogo, a terra são as telas do jogo. Cada cidade representa uma tela. Quando você fica muito numa cidadezinha, fazendo a mesma coisa, no mesmo trabalho, em um mesmo contexto, é como se você ficasse jogando a mesma tela do videogame o tempo todo. Na mesma fase, sei lá. Exatamente, a mesma fase. A consciência, a nossa consciência, ela precisa de expansão. Por isso que tem o termo expansão da consciência. Se você fica o tempo todo fazendo uma mesma coisa, a sua consciência não expande. E aí chega uma hora que você começa a falar, cara, eu já matei todos os monstrinhos dessa tela. E a sua consciência começa a pedir. E aí? Você não vai aprender mais? Você não vai crescer mais? Quando você sai daquela tela, ou seja, daquela cidade e vai morar numa outra cidade, principalmente em um outro país, a tela é completamente diferente e é tudo extremamente desconfortável. E é exatamente na zona de desconforto que a gente expande e que a gente cresce. Então, quando eu cheguei na Austrália, eu não falava inglês. Eu tive que aprender inglês, eu não conhecia ninguém, não tinha emprego, não tinha nada. Extremo desconforto. Tive que arrumar um lugar pra morar, um lugar pra trabalhar, tive que fazer uma escola de inglês e me conectar com a galera e tal. E aí, cara, lá eu percebi que o que eu queria fazer é o que eu faço hoje, comecei a gravar vídeo pro YouTube, etc e tal. E aí eu digo pra galera que é o seguinte, um ano morando fora é o equivalente a dez anos morando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Em termos de crescimento. Você cresce muito. Então lá eu tive esse segundo despertar, sim. Comecei a gravar vídeo, o canal começou a crescer. Então as pessoas, elas têm muito medo às vezes de sair da sua zona de conforto. A gente fala zona de conforto porque esse é um termo que tá perdendo até a força, né? É um termo que o pessoal faz meme. Ah, zona de conforto. É, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto e no meu Netflix. Mas cara, eu acho que zona de conforto é o seguinte, é justamente esse aquário. Quando você expande a sua realidade, você conhece coisas que você nem sabia que existia. Às vezes a gente acha, não, mas se eu morar naquele país, sei lá, Austrália, ah, eu vou ter dificuldade, eu não sei falar inglês, ah, então eu não vou não. Cara, nem sabe, às vezes lá tá aquele emprego que você sempre sonhou e eles estão precisando de alguém como você, tá ligado? Só que se você nunca for, você nunca vai saber dessa realidade que tem lá. Você acha que as pessoas, não sei, de repente uma questão de geração, né? Eu sou geração 80 e as pessoas da geração 80 reclamam muito que o pessoal mais atual de 20 anos pra cá, às vezes tem medo de dar de responsabilidade, assumir responsabilidades pela vida. Eu sei que isso acomete todo mundo. Mas você acredita que isso seja um dos fatores também? As pessoas têm medo de assumir responsabilidade pela própria vida? Eu acredito que o superpoder da vida é a autorresponsabilidade e que é um valor que está em falta no mundo, porque é o seguinte, o que é vitimismo? É você terceirizar a sua vida. Então eu não cresço por causa do político, porque não troco o político, porque meu pai não me ajuda, é porque... E cara, é o seguinte, a gente sempre vai poder achar um milhão de desculpas porque nossa vida não tá boa, sempre. Só que onde que tá o problema? Se o problema tá no mundo, você não vai encontrar a solução. Quando você assume 100% de responsabilidade e fala o problema tá em mim, você percebe que a solução também está. Então não adianta você ficar reclamando e culpando os outros. Ah, é culpa, culpa, culpa. Foda-se de quem é a culpa, velho. É inútil discutir sobre culpados. É útil discutir de quem que é a responsabilidade a partir de agora pra fazer algo diferente. Sacou? Ah, mas a culpa não foi minha. Tudo bem, e daí? Eu não quero saber disso. De quem que é a responsabilidade de fazer algo diferente a partir de agora? É minha. Então outro problema que eu vejo também, as pessoas elas falam muito de problemas e pouco de solução. Se elas falassem mais de solução, às vezes a pessoa me manda na caixinha de perguntas lá no Instagram. Adamo, tô sem grana, tô quebrado, ninguém me ajuda, tá foda. Aí eu falo assim, você só falou de problema, irmão. Agora me fala um pouco de solução. Se a gente começasse a falar um pouco de solução, tem uma lei universal que diz o seguinte, tudo aquilo que a gente foca se expande. Se você foca no problema, seu problema vai parecer um monstro. Agora se você para um pouco de focar no problema e foca na solução, para de falar, para de masturbar o problema e começa a falar um pouco da solução, você vai perceber que ela também vai expandir. Pode ser que você não tenha ela na sua mão agora, mas seu cérebro vai começar a funcionar. Aí você vai pensar, puta, aquele cara pode me ajudar, aquela pessoa pode me ajudar e eu vou ligar para aquela pessoa. E quando você percebe, você está solucionando o problema. Então concordo plenamente contigo, cara. Está faltando autorresponsabilidade nas pessoas. Tchau. 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 Tchau.